Presidente, tem um pibão, tem um pibinho. É que nós trabalhamos para o PIB crescer, gente. Eu estou confiante no PIB. Eu tenho dito para o companheiro Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa o que a FMI está fazendo. Porque como nós já recuperamos todas as nossas políticas sociais e o dinheiro começa a circular junto às pessoas mais pobres desse país, essas pessoas vão virando consumidor. Então, esse consumo vai gerando mais comércio, esse comércio vai gerando mais emprego, esse emprego vai gerando mais salário, esse salário vai gerando mais emprego, mais consumo. É isso que eu faço aposta. Por isso é que o Bolsa Família é importante. Porque o Bolsa Família, o dinheiro chega na fonte, diretamente das pessoas. E mais as outras políticas, agora com o Pronaf, vai ajudar muito as pessoas. Eu acho que o PIB vai crescer mais do que o FMI prevê. Eles vão ficar surpresos com a nossa economia. E nós temos que ir fazendo as coisas devagar. Agora nós vamos começar a anunciar um projeto de investimento em infraestrutura. Às vezes as coisas vão acontecendo. Vocês sabem que a parte mais difícil de tudo foi a gente recuperar e arrumar a casa. Não é uma coisa fácil você chegar numa casa destruída e tentar construir outra vez. Nós fizemos isso. Muitos de vocês não acreditavam que a gente fosse aprovar a política de estruturação do governo. Ontem, o dia inteiro, a gente dizia que o governo estaria massacrado. O governo foi derrotado. E depois, vocês não sabem o que falar de noite, como é que aconteceu. Porque aquela casa é assim. Você vai conversando com os líderes, vai conversando com as pessoas, vai mostrando a importância daquilo. Porque tudo o que acontece não é importante para mim. É importante se causar benefício para o povo brasileiro. Como nós precisamos de muita política de investimento para pequeno e médio empresa, para pequeno e médio investidor. Nós precisamos de muita política para gerar emprego na construção civil. E isso vai acontecer. Não é uma profecia, não. É o sentimento de que as coisas, voltando à normalidade, o Brasil vai crescer. E vai ser todo mundo muito mais feliz. E vocês vão voltar a sorrir outra vez. Vocês não vão ter mais motivo de tristeza, de ficar todo mundo de mau humor aí. Presidente, o presidente Lira pediu o ministério? Teve alguma conversa? Não, 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 não. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve dois ministérios no governo da Dilma. Não é problema. Se ele pedisse, a gente vai avaliar. Mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. O senhor pretende fazer uma reforma ministerial? Não. O senhor pretende fazer uma reforma ministerial? Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial. A não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians. Desculpa interromper o senhor anteriormente. Presidente, a questão da redução do preço dos carros, o programa que o governo está estudando, já tem a previsão do impacto fiscal? Quando que o programa vai ser anunciado? Já tem a previsão e você pode esperar que quando sair você... Talvez saia hoje à tarde. Talvez você tenha surpresa, você vai saber hoje à tarde. Eu tenho uma reunião com o ministro a dada às três horas da tarde. Já falta exatamente dois minutos para as três eu tenho que ir lá para fazer a reunião. Aí quem sabe você já vai poder comprar um carro mais barato. Obrigada.